Estamos em direto do Parque do Laçalete, mais propriamente nas farturas Couto, e tenho comigo alguns clientes, nomeadamente Graça Silva e Catarina Pinheiro, sim. Muito boa tarde, meninas. Boa tarde. De onde é que vocês são? Eu sou de outra banca, vila de Cucrejeira. Vila de Cucrejeira, então fazem parte do Conselho da Livra das Meias. O que é que vos trouxe aqui, mais propriamente? É a tradição. Já é uma tradição? É completamente tradição. E temos duas, e o pelo menos é vir com elas, que são colegas de trabalho, e vir com a família no dia da festa. Já faz parte, então, da tradição? Já faz parte, mesmo com o Covid, tinha de ser. Pois, e relativamente ao Covid, o que é que acha das festas do Laçalete que se vão realizar este ano, nos moldes do ano passado? É o possível. Concorda? Temos que concordar, é lógico, temos pena que as coisas não sejam como eram no passado, mas temos que concordar. Acha que se poderia fazer mais algum evento? É difícil. Com as restrições? Com as coisas estão, é muito difícil, estaria a estar a fazer... Eu posso, provavelmente, agora que tem-se que vir a verificar, esperemos é que se consiga realizar os moldes. Pois, exato. E que para o ano a gente, então, finalmente, possa ir a fazer a festa dos moldes, que era o ritualismo. É normal. Já agora, o que é que vocês pediram para comer aqui? Farturas? Farturas. Farturas. Tem que ser. É sempre as farturas, então. É sempre as farturas, claro. Já faz parte da tradição. E para o ano estou aqui outra vez. É, estou a ver Natal, de Páscoa, isso, faz parte da grande história vir aqui todos os artistas. Vir aqui com as amigas também. Todas as amigas, claro. Muito boa tarde e obrigada pela disponibilidade e continuação. Obrigada. 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 Obrigado.